Os nossos jovens campeões sabem o que é vencer e marcam a seleção para enfrentar o verão. Beba a água mesmo sem cedo. Evite a exposição ao sol entre as 11 e as 17. Mergulho e nada sempre em segurança. Estes são os conselhos da Direção-Geral de Saúde e da Federação Portuguesa de Atletismo. Nós estamos com paz. Tudo também está.